Eu vou para, vou me parar, nem perto do que eu quero ver Colega, já vaci, não foi difícil Nosso compromisso a gente assumir Já falar a verdade é pouco bem Então mais uma vez é sem desistir Mais uma vez é sem desistir Eu já cheguei aqui, hoje é só presente Mas vamos seguir em frente mais tarde do que eu aprendi Mais uma vez é sem desistir, mas dá o que eu aprendi De condição de mim nunca faltou Daquele grande valor eu quero estimulir Daquele grande valor eu quero estimulir De valor de amigo ninguém se bate É porque a precisão não para por aí Daquele grande valor eu quero estimulir Porque eu sei que um dia eu posso precisar E vou lembrar do que eu posso ir Daquele grande valor eu quero estimulir Graças a Deus eu tenho minhas amizades Pra falar a verdade que eu não quero estimulir Pra falar a verdade que eu não quero estimulir Porque o homem que me tem que ser realiza Para a coisa na vitória que nunca vai sentir Pra falar a coisa na vitória que nunca vai sentir De acordo com a verdade que nunca vai sentir Que eu não quero estimulir E não sei o que aакти A nossa pura e a nossa mãe do rapaz E a nossa mãe deixa cair 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 Deixa cair